Bom, eu fui chamado agora para acompanhá-los, eu não tenho conhecimento ainda da verdadeira acusação ou suposta acusação que estão imputando ao meu constituinte. Estou indo para a Polícia Federal para acompanhar os depoimentos, para realmente lá eu tomar pé da situação, para saber o que é que está sendo, quais são as verdadeiras acusações que estão imputando aí. A gente percebe aqui que é realmente prisão e não uma... Na verdade, na verdade, houve um mandato de busca e apreensão e um mandato de condução coercitiva, para que ele possa, na delegacia, prestar esclarecimento a respeito de algum fato que estão imputando a ele. E a gente vai acompanhar para saber de que se trata. Acredita na inocência? Sim, com certeza. Com certeza. Até que prove o contrário, todos são inocentes. Isso já depende da carta magna.